A cidade, senhor do Bonfim, está sofrendo com a situação desagradável para os comerciantes aqui na cidade. Durante esses meses, é o sétimo arrombamento, mais um arrombamento de um comércio. O proprietário não quer que a gente fale qual foi a loja, qual é a situação. Talvez ele possibilite as imagens das câmeras. Mas foi nessa noite passada, de quinta-feira para sexta-feira, mais um arrombamento. O que chama a atenção é essa sequência. E segundo informações, todos esses arrombamentos são feitos pela mesma pessoa. Um casal que está aterrorizando a cidade de senhor do Bonfim. E o que chama mais atenção ainda é que às vezes é preso e ao mesmo tempo é solto. Isso está gerando um pânico para os comerciantes que tem que às vezes nem dormir direito, com medo com que esses elementos venham e roubem sua loja. O que é que está acontecendo? Cadê as autoridades que não tomam providências devidas referentes a essa situação? Os comerciantes vão ter que viver com medo da sua loja ser roubada e nada acontecer. Às vezes é preso, leva materiais, leva até mesmo dinheiro em valores específicos e não voltam mais para os cofres dos comerciantes. Como é que vai ficar essa situação? Cadê as respostas para esses comerciantes? Vai ser sempre assim, prender e soltar, prender e soltar, colocar um meliante novamente no comércio para estar roubando mais uma vez os comerciantes, gerando prejuízos, gerando desânimo para a população aqui na cidade de senhor do Bonfim. É uma situação que está trazendo um pânico aqui para os comerciantes que ficam até com medo. Muitos até pensam em fechar suas lojas, porque não tem segurança. Alguns investem em segurança, colocando câmeras de segurança em seus comércios, mas não está adiantando nada. Será se realmente está sendo feito a forma correta de segurança? O porquê prende e solta? Fica essa pergunta. E o comerciante que está sofrendo diante dessa situação? Segundo informações, é conhecido esse cara que faz esse tipo de situação. Por que não é punido da forma como deveria ser punido?